Setembro está chegando Na cidade não há festa, o show vai continuar Ao final do caminho que demora em chegar Oh amor, São Pedro aqui estou Sem prisa para abandonar-te Oh, São Pedro, meu amor E só penso em que dame Já chegou a manhã, o sol salga Pero a noite não te encontrei A plateia se arrita, a música vai começar Oh amor, São Pedro aqui estou Sem prisa para abandonar-te Oh, São Pedro, meu amor E só penso em que dame Norte, sul, oeste, português, inglês e espanhol O tema da vida é falar de amor Oh, oh, oh Eu te quero a ti Mi coração não aguantava mais sufrir Agradeço a Deus porque te conheci Oh amor, São Pedro aqui estou Sem prisa para abandonar-te Oh, oh, São Pedro, meu amor E só penso em que dame Oh, oh, oh Eu te quero a ti Eu te quero ngúmer para Beauty Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto